É uma combinação de excesso de caminhões com falta de mercadoria. E os caminhoneiros, transportando com preços mais baixos, chegaram à conclusão que eles não poderiam arcar com esse ônus. E que eles têm toda a razão. Então, a paralisação por parte deles foi um chamamento às empresas, aos embarcadores, para que pudesse reajustar esse preço do frete, coisa que normalmente iria acontecer no mês de março. Mas, no mês de fevereiro, eles fizeram a parada. As consequências são graves, são gravíssimas. Porque o almoço das pessoas daqui a dois, três dias, ou a janta, ou o café da manhã, está em cima da carroceria de um caminhão. Se isso não chegar no supermercado, começa o desabastecimento. E aí, claro, a falta de mercadoria vai subir o preço. Vai refletir na inflação, vai refletir em todos os setores. Então, por exemplo, os frigoríficos, eles estão com suas câmaras frias, cheias, lotadas de carnes bovinas, suínos, aves que estão lá. Não conseguem chegar no supermercado, o arroz não consegue chegar. E isso tem uma consequência grave de desabastecimento. Além do óleo diesel, do combustível. Então, as consequências para o governo, para a sociedade, são, de fato, muito graves. Nós já vimos isso acontecer no Chile, por exemplo. A queda de um governo, não é aqui que estou dizendo que vai cair o governo, mas para você ver a consequência disso, a queda do governo no Chile do Allende começou exatamente no movimento de caminhoneiros, com o desabastecimento das cidades e toda uma conturbação social. Então, o governo, as partes envolvidas, elas precisam agir com muita rapidez para interromper esse movimento. Felizmente, ainda, não se está usando esse movimento para efeitos políticos. Nem a oposição, nem ninguém está tentando capturar esse movimento para fazer política. Mas, se demorar muito tempo, as consequências, eu acho que são extremamente nefastas para a economia e para a população brasileira.